Fala galerinha do canal, tudo bem? Gente, hoje é segunda-feira, as crianças de férias estão lá na casa das avós, do Tabó, mas o Matheusinho tá aqui brincando, vou mostrar pra você, assistindo a Dora Minha, adoro, e a Deise tá virando da cozinha cantando, não vai dar pra vocês ouvirem. Ah, mas dá pra ouvir vocês, a minha prima cantando, ela tá tirando lá, Matheusinho, e como eu disse, gente, ó, assistindo a Dora Minha aqui, eu tô me obrigando a aprender inglês, porque só tem legenda em inglês, até mesmo coisas que aí no Brasil, em português, aqui é só inglês. Nossa, a unha da gata. Eu quero manjar dos inglês, igual a minha prima, tá cantando em inglês, certinho. Ela vai me matar quando ela vem esse vídeo. Minha aminha, me Deise na cozinha hoje. Vou fazer purê de batata pra mim. Você vem de brinquedo, gente, olha só. Quem tá de parabéns hoje? Quem tá fazendo aniversário hoje, Matheus? Vai se roubar. Matheus, vai roscar as minhas coisas. Mãe! Olha o balão! Mãe, mãe! Matheusinho ganhou um brinquedo. Meu Deus, mãe! Olha! Parabéns primeiro! Tem que cantar parabéns primeiro! Matheus! Matheus! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Matheus! Matheus! Happy birthday! Matheus! Feliz de queijo! Happy birthday! Happy birthday! Matheus! Matheus! Eu acabei com o estoque da pessoa, agora ela veio aqui pra acabar com o meu. Bora, bora, bora. Maior de 18 só. Oi, Lorena. Acho que eu já joguei esse quando eu era criança. Já joguei esse quando eu era criança. Você não aprende sobre a família porque você... Por que não tem? Não foi isso que eu quis dizer. Vamos pedir o Mac. Estamos no parque hoje. Tem algum bichinho. Tem o povo matando mosquito ali, gente. Jesus. Olha os três. Super igual do Brasil. Tô pedindo. Tô pegando o Mia Mia. V Michael pneu. Tô pegando o dia. Tô pegando. Tô pegando. Ha! Tô pegando. vai pela escada então volta volta que eu tô filmando aproveita e dá uma caidinha sensatizou conseguiu que prima boca eu sou eu estou me de cacetada eu tava preparada aqui pra filmar você vai fazer deixa não vou desculpa é isso não vou Vai empurrar a mamãe Ele vai de frente de novo A mãe vai sentar Esse é corajoso Espera aí, deixa ele te ver, deixa ele te ver Espera aí, deixa ele te ver Mas espera ele te ver Calma lá Meu Deus Que massa Ah tá, ó onde eles querem que eu vou Gente, eu não posso vir aí Eu não posso ir, esse negócio Eu não tenho nem perna Não é essa, é pra chegar mesmo Ah tá Meu amor, vai ó, você vai se arrebentar Misericórdia Você subiu a montanha? Ele não chegou até mais eu não Deu meu livro Passando aqui só pra finalizar o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Curtir, deixa o seu joinha aí Se você gostou Esse dia eu tô meio sumida Que ainda tô assim Tem dias que eu tô bem Tem dias que eu não tô bem E também tô num vídeo Pra jogar com a minha irmã E com o meu cunhado E meu sobrinho no Free Fire A gente tá tipo O tempo inteiro jogando Tipo, bora, 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 bora Pra mim é quase de madrugada Às vezes eu pego um pedacinho da tarde Da noite Pra eles é tipo de tarde A diferença de horário é uma bota Mas enfim Espero que vocês tenham gostado E as crianças também estão de férias Então a gente quase não tá saindo Tão brincando bastante aqui É isso Até a próxima Tchau Tchau Tchau